O Rio Grande do Sul está vivendo uma das maiores tragédias climáticas do Brasil. Uma catástrofe jamais imaginada e que já afeta mais de 400 cidades. E toda ajuda é necessária para que a população possa enfrentar a situação, seja financeiramente, com itens ou compartilhando para que mais pessoas consigam ajudar. Aqui na tela estamos divulgando alguns canais onde você pode contribuir com qualquer valor para quem está na linha de frente da tragédia. Vamos todos ajudar como a gente puder. Deixar a Kombi aqui nessa sombrinha. Vou mostrar para vocês aqui a Cachoeira de Emas. Não é uma cachoeira natural, é uma barragem da usina. Aí tem umas quedinhas. Isso aqui é muito antigo, pessoal. Isso aqui é turístico há mais de 50 anos. Isso aqui já é turístico. Olha só que massa. A orlinha toda arrumadinha, bonitinha. Cachoeira de Emas. Rio Mojiguassu, cidade de Pirassununga, São Paulo. Depois de passar brevemente pela cidade de Porto Ferreira, chegamos em Cachoeira de Emas, que é um distrito de Pirassununga. Com vocação para o turismo, o local é frequentado por muitos visitantes, desde diversos motoclubes a pescadores e romeiros que visitam a cidade vizinha de Tambaú. Estima-se que nos dias de maior frequência o local chega a receber cerca de 20 mil pessoas, com destaque para os vários restaurantes e quiosques especializados em peixes. E foi aqui que decidimos descansar da estrada por alguns dias. Dias depois... E aqui em Pirassununga tem uma das principais bases da Força Aérea Brasileira. Essa asa aí é um símbolo disso. E aqui na nossa frente tem um tanho. Em Pirassununga também localiza-se a Academia da Força Aérea, que é um estabelecimento de nível superior da FAB, integrando o sistema de formação e aperfeiçoamento de oficiais para os quadros de aviadores, intendentes e infantes. E aqui desse lado o pessoal tem muitos, vários, vários restaurantes, rodízio. Você pode comer um peixinho ali para baixo, ali também tem outros. E aqui uma pequena orla, né? Deixar a Kombi aqui nessa sombrinha. Vou mostrar para vocês aqui a Cachoeira de Emas. Não é uma cachoeira natural, é uma barragem da usina. Aí tem umas quedinhas. Isso aqui é muito antigo, pessoal. Isso aqui é turístico há mais de 50 anos. Isso aqui já é turístico. Olha só que massa. A orlinha toda arrumadinha, bonitinha. Dá uma olhadinha mais. Cachoeira de Emas, Rio Mojiguassu, cidade de Pirassununga, São Paulo. Tá um sol para cada um aqui, meus amigos. Um calor danado. Agora eu vou mostrar uma escultura bem legal para vocês. É um peixão essa escultura, ó. Todo de material reciclado. Reciclável, né? Feito com tampinhas de garrafa, fundo de vaso, CDs, restos de mangueira, garrafa pet. Olha só que legal. E aqui está o nome da obra e o autor dela. Está meio difícil de ler aí para vocês, né? Mas é criada, essa obra é feita pelo artista plástico Sandro Rodrigues e se chama Okorim Batá. De agosto de 2023. É do ano passado. E aqui, bem ao ladinho da orla, tem esse espaço. Aqui tem algumas tendas, né? Que vendem lanche, algumas coisas de comida no fim de semana. Tem uns quiosquinhos ali. E esse espaço aqui para o pessoal caminhar aqui, tirar o lazer. Muito bacana. E aqui tem um banheirinho público, onde nós vamos limpar o nosso porta-pote. E mais um pouquinho da orla aqui da Cachoeira das Emas. Olha, gente, como está cheio de carro. Hoje, sabadão, muita gente aqui vem pescar, né? Muitos, muitos pescadores. Durante a semana tem também. Mas no fim de semana é quando enche mesmo. E hoje é sábado, né? Está um calorzão. Então, o pessoal aproveita para vir dar uma pescada. Agora vamos voltar para a Kombi, que nós vamos pegar a estrada agora. E vamos até a cidade de Pirassununga. Mais ou menos uns 20 quilômetros daqui. Outros locais do distrito também se destacam. Como o Eco Museu, um teatro de arena, a Ponte Velha, o Centro Comercial. E uma pequena central hidrelétrica com barragem para a formação de um lago. E uma escada para a subida dos peixes do rio para desovos. Dias depois... Passamos dois dias nesse postinho de gasolina aqui na cidade de Pirassununga. E pegamos a estrada novamente. A gasolina que segue a viagem, que é assim com a vagarosa por aí. Amigo da 51, hein? Depois de viajar por alguns quilômetros, paramos novamente em um posto de gasolina. Onde pernoitamos com direito a um lindo pôr do sol. No dia seguinte... Chegamos no Complexo Parque Interlagos, na cidade de Aguaí, que é o principal cartão postal da cidade. Um ponto de encontro para todos os moradores e também visitantes. Pois possui grande área de recriação e lazer. Com dois grandes lagos, pista de caminhada, quiosques, quadras esportivas, playground, ginásio poliesportivo e pista de skate. Tudo isso em um grande espaço arborizado e seguro. Certo de caminhada, que é o principal cartão do sol. Onde para todos os moradores do sol. Eram balneado totalmente moradores e스탕. Tchau.